Achei que uma conferência, sinceramente, é colocada em uma programação como essa, mas para que a gente tenha a oportunidade de agradecer a iniciativa, essa comemoração, mais do que uma homenagem. O professor Lúcio Eduardo, hoje, já lembrou o meu constrangimento com as circunstâncias de homenagem. Lembrou o que eu falei em julho, no seminário dos 30 anos do Céu Bé, que me enviou aqui uma mesa também, na particular, nos 30 anos do Céu Bé e nos 50 anos do nosso cérebro. E, de fato, eu acho que uma iniciativa como essa, ela é aceitável, é válida, mas não em vida em que os homenageados são nossos, nossos são aqueles que estão trabalhando na construção dessa teoria pedagógica. Como o professor Lúcio lembrou, naquela ocasião, trata-se de algo que, e também reafirmou hoje, trata-se de algo que estatora um indivíduo, estatora a mim, e diz respeito, então, a uma coletividade. Naquela ocasião, também, eu havia dito que, ao ser perguntado o que eu buscava e o que eu pretendia ao valgar postos, eu disse que eu não havia buscado nada, que eu não valdei postos algum, que, quando eu assumi determinadas funções, foi pelas circunstâncias que, assim, o exigiram, e, normalmente, até, inclusive, por pressões. E lembrei vários casos em que isso ocorreu. Tenho falado, porque o professor Lúcio fez minha intervenção, dizendo que, na verdade, eu tinha uma teologia quando você viveu essa mania, que essa teologia é a nossa, a nossa, do grupo todo, que a assumiu. E, basicamente, essa observação do professor Lúcio, é o que eu estou respondendo agora, exatamente por isso, porque, de uma certa forma, corrigia, um pouco, o meu depoimento, porque, de fato, poderia dar a impressão de que eu não tinha uma objetiva, não tinha uma finalidade que era perseguida ao assumir determinados postos e determinadas funções. Quando, efetivamente, o professor Lúcio estava correto, havia, sim, uma teologia e, se eu, se eu, de certo modo, era resistente a assumir aqueles casos, se devia ao fato de que eu preferiria que outros pudessem assumir e eu participaria do processo, mas não na condição de dirigente. No entanto, esses postos, eles são importantes, porque eles são, por vezes, condição de se assegurar possibilidades de avanço nas nossas lutas na busca dos objetivos que estamos perseguindo. Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu assumi a coordenação do programa de pós-grabos em educação da Universidade Federal de São Carlos, isso ocorreu em uma circunstância em que era impossível eu não assumir, porque eu fui contratado pela Universidade como professor de emprego integral, na ocasião era o único doutor, a Universidade decide encaminhar a implementação do Ministério de Educação, desenvolve-se um convênio com a Fundação Carlos Chagas, organiza-se uma comissão para elaborar o projeto do curso, do programa, uma vez concluído de estudar, que ele é implanta-se o programa e eu era o único doutor em tempo integral, portanto, só eu poderia assumir aquela função. Mas, ao assumir, eu pude, então, assegurar um espaço de desenvolvimento de um programa de formação crítica de estudantes de novos quadros para a educação. Me recordo, inclusive, que, dentre os colegas que eram da Fundação Carlos Chagas, uma delas havia sido, antes do voto militar, militante do Partido Comunista Brasileiro. Com a ditadura e viabilizando-se a militância política, ela se tornou pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. Ela desenvolvia pesquisa no campo da educação, mas pesquisa empírica. E, quando ela participou do programa, ministrando em conjunto com uma colega da uma das disciplinas, a cidade enfrentou uma relação muito mais próxima e aí envia a me fazer a seguinte observação. Pois é, eu tinha militância política e, quando isso, se realizou pela ditadura, eu passei a fazer pesquisa empírica. Para mim, ela trouxe uma diferença em militância política e pesquisa empírica. E agora, eu tenho aqui, trabalhando nessa universidade, e vejo o que você está fazendo na universidade, aquilo que eu fazia em militância política. Falei, pois é, para você ver, então, que o conceito chave não é a da teoria ou da prática, é da práxis, e teoria e prática é certo como seguimos em frente e ali, efetivamente, era necessário uma coordenação que assegurasse o espaço de trabalhos numa perspectiva política, de trabalhos numa perspectiva que incorporasse como referência principal o marxismo. Em algumas circunstâncias, eu tive que, inclusive, tomar decisões, não propriamente em relação às pressões dos que não se situavam no campo teórico que nós instituávamos, porque, como o programa foi bem estruturado e formalmente evitava qualquer brecha para pressões contrárias, nós não deixávamos espaço para que a direita dos conservadores viesse a contestar o nosso trabalho. Mas, por vezes, colegas do nosso próprio campo criavam dificuldades, inclusive forçando a quebra de exigências formais em nome de que isso era secundário. então, vou dar um exemplo da minha história de que um colega que trabalhava nas cultas de firmar de CIS, fazia arregluras de mártir, cactáfrica, tinha um grupo de orientados, um dia que nos vende no corredor, ele fez a seguinte observação, olha, os alunos vão lá procurar e para apresentar um pepino, aí ele falou que você vai ter que ficar as cartas. Aí, o que chegaram os alunos e me colocaram na seguinte questão, eles estavam articulados na disciplina de História da Educação, o programa era de pesquisa educacional, já havia se, eles haviam cursado a disciplina obrigatória, finalmente, a filosofia e a metodologia da ciência, a metodologia da pesquisa, depois, e depois, estavam cursando a filosofia da educação, a história da educação, que eram ocupatividade. Então, eles estavam articulados em História da Educação e vieram para a seguinte proposta, a disciplina já tinha começado, era, por si, de, 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 de abril, e a gente era a seguinte questão, nós estamos propondo, vamos trancar História da Educação e no lugar pedimos que seja criada a disciplina de Economia Política, porque nós estamos fazendo um orientador de estudos de Economia Política e, para mais sentido, nós temos créditos nessa disciplina do que em História da Educação. Aí, eu disse três, bem, vocês acham, então, que História da Educação é importante? Não, claro que é importante. Então, vocês acham que a programação não está adequada, não é? Ah, não, claro que sim. Ou então, vocês acham que a professora não está? Não, pode ser alguma. Eu penso porque agora nós estamos estudando o Conselho Político com base para as nossas dissertações de Nuestrado, então, nós ficamos dizendo isso assim e também. Eu falei, pois é, o problema é que o semestre já começou. Como é que nós vamos introduzir uma disciplina agora da disciplina são decididas no semestre anterior, vocês poderiam propor isso no semestre anterior, a comissão pode aprovar, poderia aprovar e aí vocês viram seguindo. Agora, vocês podem propor o próximo semestre, aqui de agosto, podemos, mas, nesse momento, se a gente tivesse entendido que é bom, a disciplina do mesmo que o estudo de março do capital é essencial, então, vamos contornar o problema burocrático, porque a burocracia é sempre um instrumento que deve estar subordinado aos fins, então, vamos contornar o problema burocrático e introduzir a disciplina. Claro que, se fizessemos isso, o programa ia ficar muito vulnerável, porque estaria quebrando as levas do funcionamento e estaria no risco de ser contestado por aqueles que não comungavam nessa perspectiva. Então, foi preciso que eu deixe a solução e foi o seguinte, o que vocês podem fazer é trancar a disciplina e são direitos de vocês. Continuo fazendo os estudos nas atividades de orientação e propõe a criação da disciplina para o segundo semestre, como a disciplina que está dividida, ela funciona no segundo semestre, vocês vão continuar no segundo semestre com a orientação com os trabalhos com o seu orientador? Sim, vamos continuar. No segundo semestre, vocês procedem os discursos aí, não mais dentro da disciplina de orientação, mas dentro da disciplina que estava funcionando o caminho. Claro que bom, ótimo, consegue, mas é preciso e problema para contornar. Então, eram situações que se brindavam, mas que era possível assegurar a continuidade dos trabalhos e aquele espaço de um estudo crítico, de uma oportunidade de uma teoria não hegemônica e desenvolvimento da contenção dialética e materialista da habilidade educacional por conta de se estar na coordenação dos trabalhos. Então, esse é um processo e essa foi a minha primeira função administrativa. Depois, quando eu repalo para a PUC, aí, eu criei para ser também em função de coordenação, aí, mais de uma solidariedade por conta de que a equipe era pequena e se eu não colaborasse, eu estaria criando dificuldade com o andamento das nossas atividades. Quando eu vou para a Unicamp, aí eu pensava, com que essa vez eu não vou precisar mais me envolver nessas atividades, porque lá, há 90 doutores em tempo integral, não vai ser necessário que eu acima. e no entanto chegaram lá e as expressões foram tantas que eu tive que dizer quando eu me pegar nascer em torno de julho que eu acabei raciocinando como uma guiavela. O que o bem faça aos poucos e o mal faça tudo de uma vez. Como, para mim, era um mal que era de só administrativa, eu aceitei a coordenação e vi lá de possuir também um mandato de diretor associado e depois dei como aprendida a minha cota de participação na administração e não mais assumi coordenação acadêmica. participando da coordenação do grupo de pesquisa que é a somatividade num papel de gestão institucional. Então, eu recapturei essa discussão apenas para situar melhor o problema porque é claro que ao assumir estava presente uma institucionalidade estava presente em uma ideologia assumia-se em função da necessidade de levar avante esse projeto de formação de desenvolvimento de uma concepção crítica de difusão dessa concepção dentro de uma criação dessa perspectiva teórica. Então, nesse quadro eu cito esse seminário agradecendo muito a essa iniciativa toda a dedicação da coordenação do evento e da equipe que participou e que viabilizou a realização de uma grande equipe que eu não tenho todos os nomes e também não teria condição de estar mencionando todos os nomes mas eu quero deixar claro aqui o meu agradecimento a todo esse empenho e a organização vigorosa do governo todos os estudantes que estiveram dando respaldo e assegurando as melhores condições nas circunções que nós estamos atravessando para a realização desse evento. Então em nome da coordenação geral que é presenciada pela professora Gabriela Carolina Galvão Macia eu estendo meus agradecimentos a todos que participaram da organização do seminário e da sua viabilização nesses três dias aqui em Santos. Agradeço também aos que aqui fizeram parte das mesas realizando as atividades nesses produtos dias e dizendo que na verdade ali já foram distribuídos pelas centrais da Teorema de História de Clíntica o que dispensaria que eu aqui fizesse uma outra exposição. Então foi atribuído um título a essa conferência um título que na verdade foi solicitado pela organização a mim. Eu como leio esses cílios da inspiração à formulação da pedagogia histórica crítica. Os três momentos da pedagogia histórica crítica que todo teoria verdadeiramente crítica pede conter. Eu vou anunciar esses três momentos e depois vou tentar colocar falam presumida alguns comentários sobre cada um deles. O primeiro momento seria uma espécie de aproximação ao objeto e suas características estruturais. No caso em questão trata-se da apreensão da licença da educação e suas características estruturais. Em suma trata-se da compreensão e expressão da natureza e especificidade da educação. O segundo momento implica a contextualização e crítica do tratamento dado ao objeto pelas teorias alemônicas. E o terceiro momento envolve a elaboração e sistematização da teoria crítica. Bem, o primeiro momento então ele está ligado a a compreensão do objeto ou seja a reconstituição daquilo que é próprio do objeto. Por que isso? Porque normalmente como Marx deixou claro a pesquisa científica ela segue o caminho de versos do movimento histórico. Ela começa quanto o processo já doado para a compreensão. E então isso significa que o processo educativo também se desenvolve antes dele ser teorizado, conceitizado, explicitado. E ao se desenvolver surgem teorias que não que se referem ao objeto mas não necessariamente dão conta do modo como ele de fato se construiu e se desenvolve. Então essas teorias elas necessitam ser revistas, ser superadas e o ponto de partida para essa instituição é a apreensão das notas, das características próprias essenciais do objeto de questão, no nosso caso da educação. Então é por isso que na análise do termo educativo nós acabamos por evidenciar determinados aspectos que são próprios da educação e que aparecerem de modo parcial em diferentes teorias que foram mudando. E com isso nós acabamos por a partir da atenção do objeto colocando a intenção de trapaçando os limites das teorias de um ciclo lá. Agora o problema se for de início é mas como a gente consegue chegar a uma apreensão do objeto que dê conta do modo como ele se realiza objetivamente ultrapassando os limites das teorias disponíveis. do tempo vou tomar o caminho de uma forma muito rápida o caminho desenvolvido por Marx para caracterizar melhor essa questão. Marx impreende a ameaça do desenvolvimento da sociedade detectando o trabalho como sendo elemento determinante da realidade humana e portanto aquele elemento que a partir do qual o homem se desemproca e portanto se produz históricamente. E isso ele desenvolve já nos seus trabalhos iniciais especificamente nos manuscritos econômicos do filosófico. Mas ali nessa mesma análise ele vai evidenciar vai evidenciar o fenômeno da alienação e que o trabalho na verdade no processo social se expressa de forma alienada e portanto para que o homem de fato se desenvolva ele necessita de superar a alienação. bem então isso permite observar que a concepção de Marcos que diz respeito à essência humana se distingue da concepção ocorrente. porque a concepção ocorrente tinha caráter especulativo e metafísico contrapondo-se portanto à existência histórica e social dos homens. Marx então se empenhou em compreender a essência humana no desenvolvimento histórico onde ela se manifesta primeiro como negação e depois como realização. Assim entendido o conceito desenvolvido nos homens cítulos não coincide com a ideia metafísica de uma essência humana abstrata e universal que não dá lugar à sua organização histórica e social. Igualmente essa concepção não se reduz à ideia também abstrata e universal da essência humana como conjunto de traços característicos de todo indivíduo. Uma vez que me entende Marx enquanto não se exige historicamente a fusão de essência e existência os indivíduos vivem na negação de sua essência. Bem então aí vem a questão que os teóricos colocaram a respeito do danado que Marx faz os manuscritos. Considerando que os manuscritos Marx ainda estavam presos de uma construção metafísica idealista ainda próximo de Engenho. O próprio Sánchez Vásquez tem obras importantes sobre os manuscritos principalmente de Marx e se diferenciam claramente de autosservo naquela tradução de um salvo de Marx do velho Marx porque é tudo um corte sistemológico do Marx idealista na primeira fase e o Marx cientista da segunda fase Marx ideólogo na primeira e o Marx cientista na segunda mas Sánchez Vásquez reconhece um problema na construção de essência humana alienada apresentado nos manuscritos se toda a história até agora se apresenta como a negação da verdadeira essência humana de onde surgiu esse conceito de essência humana não poderá ter surgido da própria história isto é das relações reais ou do comportamento completo dos sujeitos humanos resulta pois que esse conceito foi considerado pela negação ideal no plano do pensamento da existência espetida dos homens segundo essa leitura haveria pois ainda um caráter especulativo na concepção de essência humana exposta de textos manuscritos o qual consiste no entendimento de que a essência humana não se está efetivamente na história como se antes foi uma possibilidade a ser realizada em uma situação futura bom aí o comentário que eu faço sobre essa consideração de tantos espaços é que se ele se para o certo para quem teria visto uma radical cultura epistemológica na concepção de mais expressa nos textos de Eurogê Hermann que se separaria o Raul de Martins e Maduro que entanto me pareceu a intúrga que se desapareceram dos anos dias ou aproxima dessa interpretação é certo que a ideologia Hermann se for uma alteração de fundo na concepção marxiana pois segundo as próprias palavras de Martins por meio dessa obra ele e Engel têm feito um ajuste de pontas com a própria consciência filosófica anterior que sabe o coragem dele então a partir da ideologia alemã eles superam inteiramente essa virulação mas vejam não me parece procedente essa tradução de que na por Martins olha para história ele não vê a essência humana no trabalho como como produzindo a essência humana na medida em que ali as humanas de forma alienada todo processo histórico de trabalho aparece de forma alienada não me parece procedente por quê porque Martins ou ele se volta para a compreensão da verdade humana e constata que o homem se forma como tal a partir de trabalho e não importante a partir de uma criação externa ou isso é constatável historicamente não é uma coisa que ele tirou da sua cabeça ou que é negação daquilo que aconteceu historicamente porque de fato é assim que o homem surgiu que nas comunidades femininas de um comunismo primitivo esse processo se colocava de forma que nós não poderíamos ainda considerar como alienada na forma como a alienação aparece por quê? Porque o desenvolvimento comunitário se dava pela apropriação dos meios conhecidos pela natureza e pela sua adequação às necessidades das carências humanas de forma coletiva o processo de alienação vai ocorrer na medida em que a divisão do trabalho leva à apropriação privada e aí o que um produz é apropriado pelo outro então o que ocorria naquela origem era a carência as necessidades que levavam os homens a estarem totalmente ocupados em atender a essas necessidades mas o o o fato de que é o terceiro trabalho que o homem se construiu como homem está posto aí historicamente não é uma ideia que eu olho para dar a forma do trabalho é pura alienação e eu negando essa alienação compro que é o trabalho que constitui o homem e que será o fator de sua libertação e de autonomia ação agora a questão em seguida que a gente tem que levantar é bom mas como é que Marx pode enxergar isso que não estava sendo enxergado antes então aí é que entra o papel da concepção da teoria Marx foi concertar isso porque ele já estava manejando o pensamento dialético que uma lógica dialética e essa lógica que foi sistematizada por ele foi em evidência um movimento do real que se dá por contradição então é uma lógica que diferentemente da formal a contradição é uma categoria explicativa da realidade diferente da lógica formal que a contradição é a indicação de erro de falha porque na lógica formal os termos opostos se excluem enquanto na lógica dialética ele se inclui então Marx quando se volta para a compreensão da realidade humana ele tem presente a contradição entre homem e natureza o homem ser natural que se destaca da natureza e é obrigada para existir a transformar a natureza a justificada e modificada então é desse entendimento que ele vai poder então constatar que com a divisão do trabalho com a profissão cuidada da terra ocorre então com ativismo em classes e daí os processos de alienação e como esses processos se alteram conforme se modificam as condições de produção e os modos de produção então no campo da educação é isso também que a pedagogia histórico-política procurou fazer ao tentar captar a natureza e a especificidade da educação identificando determinadas características que vêm escapando às teorias anteriores mas fazem parte do processo objetivo desse momento da educação ainda que isso não fosse percebido pioramente isso por quê? porque a dizer expressa o movimento do real isso significa que ela existe desde que o o mundo se constituiu e portanto não passa a existir só quando os homens foram conhecimentos dela é a diferença entre as leis científicas e as leis naturais se eu fazer científicas ou leis naturais e as leis jurídicas porque as leis jurídicas entram em vigor na data de sua publicação mas as leis científicas não entram em vigor na data da sua descoberta na data de sua descoberta os homens apenas tomam conhecimento de sua existência mas elas vêm vigorando mesmo antes dos homens delas tomarem conhecimento então é nesse processo que essa primeira condição esse primeiro momento da construção da teoria diz respeito a uma pisada objetiva do fenômeno que se continua investigado uma apreensão das relações que caracterizam o objeto a partir daí então o segundo momento vai envolver a contextualização e a análise crítica das teorias circulantes então isso nós podemos identificar no caso da pedagogia histórica na estrutura do livro Escola Democracia na 15ª edição coincidiu com o momento em que o manifesto pioneiro da educação foi em anos em 2002 então eu respondendo aos críticos que diziam que a o livro Escola Democracia era uma espécie de antemanifesto de 1932 o manifesto de 1932 o manifesto da escola nova e o como o livro Escola Democracia faz a crítica da escola nova então ele foi caracterizado como o manifesto de 1932 eu respondi que o se o livro Escola Democracia pudesse ser considerado como manifesto é o manifesto de lançamento da pedagogia histórica do crítico e daí então a sua estrutura o primeiro capítulo apresenta o diagnóstico das principais teorias pedagógicas mostra as combinações e mostra as contribuições nos dias de cada uma delas e termina com o anúncio da necessidade de uma nova teoria o capítulo segundo é o momento da denúncia pela via da polêmica procura mostrar as visões que se acreditavam progressistas e moram-se a recaminho para a formação de uma alternativa superadora por isso afirmei o texto do Bollock sobre o 71 manifesto que o que estava em causa na virada da década de 1970 para 1980 era tornar o grupo social dos professores autônomo em relação a uma ideada que ele havia acolhido sem crítica e sem para usar uma expressão religiosa e sem benefícios de inventário não estava em jogo desvelar uma suposta verdadeira história dos pioneiros da educação nova nem a fixação de uma outra memória o contexto do discurso era posto a polêmica e não a historiografia o capítulo terceiro apresenta as características básicas e o engaminhamento metodológico da nova teoria que passou a se chamar de pedagogia estatística esclarecendo no capítulo 4 as condições de sua produção e operação em sociedades como a nossa marcadas pelo primário da política sobre a educação então esse é o segundo momento que engorge a crítica das teorias existentes e a fórmula para caminhar a direção da formação de uma nova teoria então o terceiro momento tem que a elaboração e sistematização da nova teoria da teoria crítica e aqui então é que no caso da pedagogia estatística o problema era construir uma teoria que estivesse fundada na concepção na teoria histórica na concepção marxista e nesse processo fui buscando as contribuições para a realização dessa tarefa então fui buscando análises marxistas da educação o problema é que as análises que eu encontravam exploravam aspectos da teoria mas não chegavam dessa teoria marxista mas não chegavam a se converter numa teoria da educação então eu passei por vários autores no livro pedagogia progressista fazia a análise da pedagogia tradicional mostrando os seus limites denunciados pela escola nova mais ou menos mostrando que era uma verdadeira pedagogia porque ela respondia a determinadas necessidades da educação de fato procurava assegurar um ensino consistente depois ele podia construir um chamado para um de nós pedagogias não diretivas e que ele faz então a crítica das correntes não diretivistas e tem um capítulo conclusivo chamado o marxismo pode virar uma pedagogia e aí ele tem que sim se pode desenvolver uma pedagogia a partir do marxismo mas ele não chega a ser sistematizado depois ele tem outro livro só na classe e tudo de classe então ele faz a crítica das teorias escritas reprodutivistas vou vir a passar rompa depois de fazer e começando por isso que não era propriamente se tratava de uma teoria sociológica de inspiração marxista mas se tratava de uma teoria da desescolarização então ele incluiu nessa análise daqueles que por um ou outro caminho negavam na escola e o fez a partir do marxismo sua função marxista dependendo que a escola que não era importante na luta do trabalhador no desenvolvimento em direção a uma outra forma de sociedade a superação da capitalismo assim ele não chegava a sistematizar a teoria aí passei também por o professor Dossi com o livro Teoria Marxista da Educação que passa em revista as 5 profissões de matos para a educação o livro Fundamentos da Pedagogia Socialista a Educação Humana do Homem que faz análises e sempre ficava aquela questão de que faz as análises críticas defende colocações que em alguns casos não se dissingem muito das próprias posições liberais mas aí entra principalmente uma questão que eu abordei em outros trabalhos que é o problema que a sociedade capitalista introduziu a opacidade nas relações sociais então há uma concepção uma ideologia chamada de liberalismo que se sentem três categorias básicas a propriedade que é a principal categoria a igualdade e a liberdade a fim de então de entendimento de que todos os homens são igualmente proprietários e livres portanto falam de expor os seus ventos e entra em relação em relação de troca e nesse âmbito o o proletário o trabalhador também é livre e é proprietário proprietário da sua força de trabalho e ele dispõe livremente da sua força de trabalho ele vai vender ou não para o capitalismo e os capitalistas também são proprietários livres e com muito livre e dispõem livremente dos seus ventos mas isto que é proclamado se diferencia daquilo que de fato ocorre em outros termos estabelece-se aí uma cisão entre a essência a existência entre a realidade e a aparência entre a forma e o conteúdo a forma e a matéria e o que não ocorria nas sociedades anteriores mas mostra isso no capital que na antiguidade o escravo era a propriedade do senhor de direito de fato o servo na modificação total era dependente do senhor devia servir o senhor de fato de direito na aparência e na essência agora no capitalismo os capitalistas são livres de direito e de fato na essência e na aparência formal e materialmente agora os trabalhadores são livres apenas na aparência na de direito e formalmente de fato na essência e materialmente eles são o trabalhador é escravo por quê? porque ele não tem essa liga ou ele vem do seu próprio trabalho ou ele vai crescer então as relações se tornaram opacas não são mais transparentes como era na identidade na idade média se tornaram opacas e essa liberdade que igualdade que seria própria de todos os membros da sociedade ela funciona como um mecanismo de legislação da dominação de classe então é um mecanismo teológico pelo qual os interesses de uma classe particular são expressos como correspondendo ao universal correspondendo aos interesses de toda a sociedade e com isso eles conseguem a aderção da própria classe dominada ao seu sistema de dominação bem então isso leva aqui as proclamações da ideologia liberal as proclamações da sociedade burguesa são algo que não se trata propriamente de negar e isso leva então a que quando se formula uma proposta de superação no âmbito do proclamado não se detectam muitas diferenças isso é um sistematismo com uma teoria que permite caminhar em outra direção nós não conseguimos traduzir essa nova concepção para efeitos da orientação da classe delicativa então para aí o entendimento que eu fui formando é que para a condição de uma teoria de uma teoria inspirada no materialismo histórico não basta não basta recolher as passagens das obras de Marx de Marx e Eng diretamente referidas à educação como fizeram os autores como Tomanger como Paglia Rossi como Degerville e mesmo como Manacorda que acrescenta dúvidas as diferentes reflexões sem dúvidas da construção de uma pedagogia marxista mas que não chega a elaborar essa teoria também é suficiente sem ter se frutar as implicações educacionais do conjunto da obra dos fundadores de uma pedagogia histórica como o fez Sjordowski eu penso que a careta da construção de uma pedagogia inspirada no marxista implica a apreensão da concepção de fundo de orgulho lógica epistemológica e metodológica e caracteriza materialismo histórico intuído dessa concepção trata-se de penetrar no interior dos processos pedagógicos reconstruindo suas características objetivas e formulando as diretrizes pedagógicas que possibilitarão a reorganização do trabalho educativo sobre os aspectos das finalidades e objetivos de educação das instituições formadoras dos agentes educativos dos conteúdos curriculares e dos procedimentos pedagógicos didáticos que movimentarão um novo reto educativo voltado à construção de uma nova sociedade uma nova cultura um novo homem então esse é o movimento que seria preciso fazer e que guiou a construção da pedagogia histórico-crítica na forma como eu procurei expressar no terceiro capítulo do livro sobre a democracia e depois aqueles textos que foram reunidos no livro que eu levo a história com as aproximações seguidos de vários outros textos que ficarem mais espaços em revistas ou capítulos de livros e depois tem enriquecido com a colaboração dos colegas que vêm integrando esse movimento no qual esse seminário é uma amostra tanto pelas meses que foram já foram desastralizadas como pelos livros que vocês puderam ver aí e de autoria dos vários colegas que estão participando desse movimento então em relação a esse ao primeiro movimento que eu a qual me referi que é o de aproximação ao modo de conferimento do fenômeno cada educação nós chegamos a observar determinadas características no primeiro capítulo do livro que é o livro da natureza e da necessidade da educação eu dou alguns exemplos ali que mostram como o processo do primeiro capítulo implica a passagem da harmonia a autonomia pela medição da heteronomia implica que diferentemente de que se ativite porque a escola nova também é que pode ser livre no ato educativo que os mecanismos os automatismos são negadores da liberdade então ele pensia-se pela observação mais apurada do fenômeno educativo que na verdade os automatismos são condição de liberdade e não negação de liberdade algo que o professor do livro também já destacou já lembrou e que eu procurei ilustrar no livro do terágio de história e política primeiras aproximações com os exemplos da automatização do dirigir automóvel e do tocar um instrumento musical levando então aquela conclusão que o professor lembrou de que o aprendiz naquilo que é objeto de aprendizagem nunca é livre mas o professor dizia isso como uma lei de aprendizagem nunca é livre porque no momento que ele será capaz de exercer aquela ação livremente de modo autônomo ele deixou de ser aprendiz aí ele já se apropriou já incorporou aquela capacidade aquela o domínio daquela ação e também deixou de ser aprendiz enquanto ele é aprendiz ele não é livre o ato de dirigir automóvel mostra muito bem isso enquanto ele dominar aqueles automatismos ele exerce o ato de dirigir de frente ele está concentrado naquela tarefa toda a sua atenção está voltada para dominar aquela tarefa quando aquilo se incorpora quando se automatiza ele não precisa mais se voltar para ele ele se perda para pensar em outras coisas para observar outras coisas enquanto diriga a questão da autorização também traz isso de forma bastante evidente enquanto se está aprendendo não se pode realizar aquela ação de forma livre só quando aquilo se incorpora quando eu posso ler e escrever sem pensar nas letras e nas sílabas é que eu posso então se levantar na língua então isso leva a algumas constatações como ocorreu por exemplo quando eu fui fazer a aula inaugural e o programa de pós-graduação e educação do campo de Sorocaba da Federação de São Carlos então quando eu estava indo para a aula inaugural para fazer a conferência uma jornalista se aproxima para fazer uma entrevista e ela se diz formada em comunicações com jornalista e também em pedagogia e diz professor você não acha que de fato na escola você aprende muita coisa que não tem nenhuma utilidade que a gente não vai precisar eu por exemplo eu sou jornalista de telecomunicações e e na minha praia de jornalismo eu nunca precisei de daquelas noções gramaticais que a gente teve que estudar na escola com corações coordenadas sintéticas e assiméticas nunca precisei disso aí eu acho que vão liberar isso no historial dedicado a uma boa quantidade de coisas que o pessoal desenvolve e que talvez não seja necessário mas não são exatamente essas porque veja bem o o que é importante estudar a gramática para você ter domínio da língua saber como é que a língua está construída como ela funciona agora depois que você dominou isso você não precisa se refriar aí eu tenho um exemplo né como como são dentes de uma obra de uma construção você não pode levantar um prédio se entra em qualquer os andames então você põe novos andames e você consegue construir o prédio o prédio que está construído aí você retira os andames não precisa mais deles isso significa que você quer jogar os andames fora e que o andame não serve para nada não não importa os andames não porque na próxima construção você vai usar de novo então aí o exemplo o exemplo né o exemplo o exemplo o exemplo o exemplo o exemplo o exemplo ajudou a entender aquele aquela questão que estava sendo posta então são problemas dessa ordem que a uma teoria crítica vai explicitando e com isso desfazendo equívocos e ilusões aliás a grande função das lílias científicas da discurso das lílias científicas é a definição de fazer as ilusões um exemplo que eu gosto de citar é o da lei da gravitação universal que foi anunciada por o milton lá no início do século XVIII mas é claro que não começou a recolhar aí da mesma forma diadética apostematizada por ele no início do século XIX mas isso funcionava aí e existe esse mundo é o mundo e a lei da gravitação ao denunciar naquela forma a matéria traz a matéria na das nossas idades do quadrado da distância pois me evidência o quê? me evidência que o homem estava equipado para voar mas o homem tinha acreditando que ele podia voar e buscava elementos mágicos para conseguir voar e sempre fracassava sempre fracassava quando eles falam a saberem ali eles aquela ilusão de que ele vai poder voar com suas próprias forças se desfaz e ao se desfazer aquela ilusão a gente vai ganhar condições de de fato voar porque descobrindo a lei da gravitação ele sabe que não vai poder voar diretamente mas aí ele busca a lei da aerodinâmica e combinando a lei da aerodinâmica com a da gravitação ele neutraliza a ação da gravitação e consegue voar por meio de um aparelho mas é justamente eu até dou esse exemplo quando eu traço a questão da consciência crítica os professores acabam tendo a considerar que a consciência crítica é um um pecador eles se formam tem aquela ilusão de uma transformatura de uma perificação e quando cai na real eles veem que é coisa muito mais complicada do que eles imaginavam e quando você vem com essa análise crítica aí ele adquire consciência desses inimigos todos e então fica decepcionado mas na verdade essa decepção só teria sentido se ele estivesse perdendo o poder real mas que ele está perdendo a ilusão de poder então ele está perdendo o poder de novo ao contrário é melhor ter um poder limitado mais real do que um poder ilimitado mais ilusório então é esse o processo que uma teoria crítica deve levar adiante para fazer avançar o processo educativo e é nesse âmbito que procuramos então reconstruindo a pedagogia histórica e crítica o que é um é um é um não sei se tem limite né é um é um é um pouco amado ainda que não me coloque de limite mas temos limite do próprio dia a meia-noite acaba esse dia então eu vou deixar como indicado esses três pontos né a busca da compreensão da natureza do objeto a necessidade da contextualização crítica das correntes circulantes e a elaboração e sistematização da nova teoria esse é o movimento que podemos fazer com a pedagogia de história e que estamos fazendo porque a teoria é um processo de construção né há elementos que ainda precisam ser sistematizados e é nesse processo que nós nos encontramos eu vou então para ação dos homens aí tentando abordar duas seções mais atuais uma um pouco mais rapidamente a outra apenas apontando né porque nós temos que considerar a teoria também como um instrumento para a gente poder compreender a situação conjuntural e ambiental nós estamos vendo que no quadro atual esse reconcesto político que está em curso no mundo e esse caminho de forma mais crucial que o nosso país está levando também um abastardamento da educação e um sinal emblemático desse abastardamento da educação pelo atual roteiro é o movimento denominado escola sem partida que surgiu no ano da sociedade civil se construiu como uma e agora se apresenta na forma de projetos de leis tanto na programa dos deputados como no senado e também em assembleias educativas e em camas municipais agora considerado em si mesmo o enunciado escola sem partida é uma obviedade claro que a atividade educativa é distinta e mesmo incompatível com a atividade partidária mas o movimento escola sem partida parte da suposição de que a educação de jogar estaria sendo aparelhada pelos partidos de esquerda de orientação marxista especificamente pelo PT tornando-a agente da ideologia comunista o que evidentemente situaria Marx como o mentor principal dessa suposta particularização da escola desde a razão pela qual chamei a atenção para o posicionamento escrito de Marx quanto a esse entendimento o provável que se faz essa proposta acho que Marx é o grande defensor da escola sem partida contra a fonte no entanto Marx contra a a proposta de que a escola burguesa da época desse aos alunos conhecimentos em matéria de economia pública apresentada pelo operário em greve de milho na sessão de 17 de agosto de 1959 do Conselho Geral da Associação Internacional dos Segredores Marx afirmou entre aspas diz Marx nem nas escolas elementares nem nas superiores se devem produzir matérias que admiram interpretação de partido ou de classe e acrescentou apenas matérias consciências naturais gramáticas etc podem ser ensinadas na escola as regras gramaticais por exemplo não mudam quando explicadas por um crente ou por um bíblio pensador matérias que admite conclusões diferentes não devem ser ensinadas na escola mas é claro que isso não significa propriamente a exclusão da política da promoção escolar isso fica claro na medida em que Marx ao mesmo tempo que afirmava que se devia subtrair a escola da influência tanto dos governos como das igrejas definia que o Estado deveria determinar o lei e os recursos para as escolas o nível de ensino dos professores as matérias de ensino e a supervisionar com seus espetores o cumprimento das normas de ensino e em maio de 1871 seu escrito sobre a coluna de Paris exaltou as medidas referentes ao ensino observando que todas as instituições de ensino foram abertas rapidamente ao povo e ao mesmo tempo liberadas de toda ingerência da igreja e do Estado acrescentando assim não apenas a educação foi tornada assistível a todos mas a própria ciência liberta das bilhetas que os preconceitos de classe e a força governamental que tinha imposto então veja aí ele tanto defende a interferência do Estado para garantir uma educação que faça avançar a compreensão dos estudantes como de modo especial ele exalta as medidas tomadas na comunidade de Paris nessa direção o projeto de lei da escola do centro-artigo é chamado praticamente de lei da lordaça e por quê? porque explicita uma série de restrições ao exercício docente negando o princípio da autonomia didática consagrado na legislação e nas normas relativas ao funcionamento do ensino do ensino e a motivação dessa ofensiva da direita com a consequente intensiva sobre a educação tem um duplo componente o primeiro componente é de caráter global que tem a ver com a fase atual do capitalismo que entrou em profunda crise de caráter estrutural a sociedade capitalista tomou conta de todo o globo e consequentemente não tem mais como se expandir dentro de todas as suas possibilidades nas circunstâncias atuais a classe dominante já não consegue mais ser dirigente ou seja vai perdendo sua capacidade hegemônica não conseguindo obter o consenso das demais classes em torno da destitulidade de seu domínio ocorre então o acerramento da luta de classes não podendo se impor racionalmente a classe dominante precisa recorrer a mecanismos de coerção no plano da sociedade política combinados com iniciativas do plano da sociedade civil que envolvem por um lado o uso maciço do meio de comunicação promovendo uma verdadeira lavagem cerebral junto à população e por outro lado a investida no campo da educação escolar tratada como mercadoria e transformada em instrumento de doutrinação essa é a tendência que vem se reciclando em todos os países com a produção de políticas repressivas classificadas pelos analistas como neoliberais e com concepções irracionalistas do plano cultural subidos pela denominação de pós-lodernas agora o segundo componente tem a ver com a especificidade da formação cultural brasileira marcada pela resistência de sua classe dominante em corporados de baixo do dizer que foram alternantes ou as classes alternas na expressão de grande na vida política treinando golpes sempre que presente o risco da participação das massas nas decisões políticas darei caráter espúrbio de nossa democracia alternando a forma restrita quando o jogo democrático é formalmente assegurado com a forma excludente em que a denominação democracia aparece como novo feminismo de ditadura é assim que nossa república transitando de uma democracia ultra restrita com eleições da democracia para o suprágio universal com a admissão de voto das mulheres em 1932 seguido da modernização do Estado Novo sucedido pela democracia restrita de caráter populista que quando ameaçava em criar-se foi cortada por um golpe militar justificado pela defesa da democracia que de fato excluiu deliberada e sistematicamente os setores populares do jogo político por sua vez esse período ditatorial foi sucedido por uma abertura democrática transacionada pelo alto que deu a negar ao que baixo o direito a revolução tanto contra a ordem como dentro da ordem recorrendo novamente a expressão de Florestan é essa classe dominante que conforme a expressão de um de seus próximos não suporta ao cheiro de povo e é ela mesma que agora no contexto da crise estrutural do capitalismo dá razão ao seu ordem de classe mobilizando uma direita raivosa que se manifesta nos meios de comunicação convencionais nas redes sociais e nas ruas tendo perpetrado um golpe jurídico e ato parlamentar destinado a apostar do poder a respeito eleito e instaurar um governo ilegítimo e antipopular nesse contexto se aprovado o projeto da escola sem partidos todo o ensino incluído a formação de professores que será atrelado a esse processo de destituição da democracia com um regime baseado na soberania popular colocando o país a merced dos interesses do grande capital e das finanças internacionais um tema desse quadro eu volto a advogar a resistência ativa que implica dois requisitos que seja corretiva pois as resistências individuais não tem força para se contador ao poder dominante e exercido agora pelo governo ilegítimo e popular que se concluia que seja propositivo e que seja capaz de apresentar alternativas às medidas do governo e de suas acertas esse processo de resistência contamos com uma teoria pedagógica cujo entendimento das relações entre educação e política é diametralmente oposto àquele esposado que era autodenominado a escola sem partido trata-se exatamente da pedagogia histórico-crítica pode-se considerar que o entendimento da pedagogia histórico-crítica sobre as relações entre escola e política é aquele que está sucintamente expresso no capítulo 4 do livro Fora Democracia denominado 11 Teses sobre Educação e Política que ontem também o professor Galdêncio se reportou ali procurei mostrar que educação e política são práticas distintas mas inseparáveis entre si assim embora não existe identidade entre educação e política da tese 1 toda prática educativa contém inevitavelmente uma atenção política da tese 2 assim como toda prática política contém inevitavelmente uma dimensão educativa tese 3 só é possível compreender a dimensão política da educação na medida que se explicita a especificidade da prática educativa tese 4 que se trava dominantemente entre contrários não antagônicos tese 6 o que significa que se trata de uma relação de hegemonia alicerçada na persuasão e no consenso e na compreensão por sua vez a especificidade da prática política se define pelo caráter de uma relação que se trava fundamentalmente entre contrários antagônicos tese 7 sendo pois uma relação de dominação alicerçada na distração de sentos de repressão assim dispostas a relação entre educação e política dão-se na forma de autonomia relativa e dependência recíproca tese 8 realizando-se diferentemente conforme as variações históricas de sua manifestação o que nos permite constatar que as sociedades de classe se caracterizam pelo primado da política ocorrendo em consequência a subordinação real da educação na prática política tese 9 ora é essa situação que nos encontramos porque a sociedade capitalista em que vivemos é dividida em classes com interesses antagônicos essa é a razão do primado da política uma vez que a relação política se trava fundamentalmente entre antagônicos nas sociedades de classes ela se constitui na prática social fundamental nessas condições obviamente a dependência da educação em relação à política é uma lógica da política em relação à educação daí a subordinação da educação dentro da política se as condições de exercício da prática política estão inscritas na essência da sociedade capitalista as condições de exercício da prática educativa são inscritas na essência da realidade humana mas são negadas pela sociedade capitalista não podendo realizar-se aí senão de forma subordinada secundária por aí se pode entender o realismo da política e o realismo da educação de fato acreditar que são dadas em nossa sociedade as condições para a realização plena da educação é assumir uma atitude idealista então quando os professores acreditam que uma educação de volta não é tudo é assumir uma atitude idealista inversamente nessa sociedade é realista quem considera a política como a prática dominante a qual se subordina a educação mas se trata de uma subordinação histórica e como tal não só pode ou não deve ser superada e superada a sociedade de classes cessa o primário da política e em consequência a subordinação da educação tese tese assim chegado o momento histórico em que prevalecem os interesses comuns a dominação se abrugá a hegemonia a coerção a persuasão a redução de espaço prevalecendo a compreensão então estarão dadas as condições para o pleno exercício da prática educativa sendo uma relação que se trava em pentagônicos a política se põe a divisão da sociedade em partes inconciliáveis devendo necessariamente ser partidária inversamente a educação por ser uma relação entre não antagônicos supõe uma união e tende para a universalidade não podendo portanto ser partidária a prática política se apoia na verdade do poder enquanto a prática educativa se apoia no poder da verdade e a verdade a ciência não é desinteressada no entanto a classe dominante não se interessa pela verdade pois isso evidenciaria a dominação que exerce sobre as outras classes enquanto a produção a classe dominante tem todo o interesse que a verdade se manifeste porque isso põe evidência a exploração a que é submetida engajando-a na luta de libertação é esse o sentido da frase a verdade é sempre revolucionária o que explica porque a classe efetivamente capaz de ser a função educativa em cada etapa histórica é aquela que está na vanguarda a classe historicamente revolucionária assim como conclusão necessária das dez teses que explicam como se dão historicamente as relações entre política e educação serve-se que a função política da educação se cumpre na medida em que ela se realize enquanto prática especificamente pedagógica a importância política da educação reside no cumprimento de sua função própria que consiste na socialização do comissão e especificamente no caso da escola a sua importância política reside no cumprimento de sua função própria a socialização do saber elaborado sistemático assegurando as novas gerações a plena apropriação das objetivações humanas mais ricas representadas pela produção científica filosófica e artística como foi afirmado aqui nas mesas anteriores pelo esposo percebe-se que a posição da pedagogia histórico-crítica se contrapõe radicalmente que é o programa do movimento escola sem partida para a pedagogia de saúde pública na sociedade de classes portanto na nossa sociedade a educação é sempre um ato político dada a subordinação real da educação à política dessa forma agir como se a educação fosse neutra fosse isenta de influência política é uma forma eficiente de colocá-la a serviço dos interesses dominantes e é esse o sentido do programa escola sem partida que visa explicitamente subtrair a escola do que seus adeptos entendem como ideologias de esquerda da influência dos partidos de esquerda colocando a sua influência da ideologia dos partidos da direita portanto a serviço de interesse dominante ao proclamar a melhor qualidade da educação em relação à política o objetivo a atingir é o de estimular o idealismo dos professores fazendo-os acreditar na autonomia da educação em relação à política o que os faria atingir o resultado do universo que estão buscando em lugar de como acreditam e estar preparando seus alunos para atuar de forma autônoma e crítica na sociedade estarão formando para ajustá-los melhor a ordem existente e aceitar as condições de dominação as quais estão submetidas é por isso que a proposta da escola sem partido se origina de partidos situados à direita do aspecto político com destaque para o PSC e PSDB secundários pelo bem PP PR e os setores mais conservadores do PMDB como se vê a escola sem partido veja é uma escola sem partido mas se quer transformar esse projeto esse movimento esse programa em lei e para isso então se serve dos partidos então os partidos é que estão propondo esse projeto tanto na Câmara Federal como no Senado como na Assembleia do Estado que inclusive é um absurdo porque o projeto prevê alterações da LDB agora como uma Assembleia Legislativa e uma Comunidade Municipal pode aprovar um projeto como esse se supõe a alteração de uma lei nacional que só o Congresso pode efetuar então a escola compartilha a escola dos partidos da direita os partidos conservadores reacionais que mantêm o estado de coerência atual com todas as injustiças desigualdades que caracterizam a forma da sociedade dominante no mundo de hoje enfim guiados pela pedagogia histórica e política é imperativo organizar na forma da resistência ativa a luta contra as medidas do governo imposto após o golpe da pessoa restriente eleita e especificamente contra as propostas do movimento escola sem partida e contra tudo que ele representa a luta contra o projeto de lei deve ser trabalhada mostrando que se trata de uma aberração pois fere o consenso vai na contramão do lugar de incluir a escola na sociedade moderna e nega os princípios e normas que compõem o aparato jurídico vigente no Brasil sendo manifestamente anticonstitucional fere o consenso pois retira dos professores o papel que eles é inerente de formar as novas gerações para se inserir ativamente na sociedade o que implica é trabalhar com os alunos os conhecimentos disponíveis tendo como critério e finalidade a busca da verdade sem qualquer tipo de restrição vai na contramão da sociedade moderna que no século XVIII forjou o conceito de escola pública estatal e buscou implantar no século XIX os sistemas nacionais de ensino como instrumentos de democratização com a função de converter os públicos e cidadãos é essa a condição para a existência das sociedades democráticas mesmo sobre a forma capitalista e burguesa que proclama a democracia como regime baseado na soberania popular e o povo para se transformar de súbditos em cidadãos que espera para ser capaz de governar por eleger e controlar quem governa deve ser educado para esse fim é que foi instituída a escola pública universal obrigatória gratuita e laica em consonância com esse significado histórico da escola a constituição vigente no Brasil define como que na educação o pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho ora o preparo para o exercício da cidadania tem significado principalmente político mas mesmo que então mesmo que consigamos que o projeto de lei venha a ser rejeitado é preciso organizar a luta contra o programa do movimento de escola sem partido pois mesmo no caso que eles não conseguirem que estão no meio eles os seus adeptos não insistirão de procurar pelos mais diferentes meios fazer também as suas profissões consequentemente certa vigilância e pressão sobre os professores acontecerão e estão acontecendo e não apenas nas escolas particulares mas também nas públicas uma vez que a iniciativa privada por meio de vários organismos e intersecimentos referidos na formulação das políticas educacionais e atuando na montagem dos currículos do conteúdo do ensino por meio de materiais escolares com destaque para a volta das apostilhas vendendo pacotes para as redes públicas de ensino além disso os adeptos do dito movimento já ocupam costas na rede pública com tendência a ampliar essa participação pisando para prevalecer seus interesses de sua visão do papel da escola e o risco de vigilância torna-se ainda mais presente uma vez que já propostas de instalação de câmeras no interior das salas de aula o que significa que o princípio da liberdade de cátedra ou seja a autonomia de professores na sala de aula acabará por ser simplesmente abolida a resistência ativa é pois indispensável uma estratégia de luta por uma escola pública livre das referências privadas valizadas pelos interesses do mercado com efeito nessa fase difícil que estamos atravessando marcada por processos políticos não acertamente da luta de classe lançando uma estratégia dos blocos parlamentares visando a instalar de autoridade legítimos para reformar 100 recursos da agenda neoliberal resulta imprescindível combatermos as medidas restritivas dos direitos sociais entre eles o direito de uma educação de qualidade pública e da turca acessível a toda a população esta foi e continua sendo agora de forma ainda mais incisiva a nossa luta a luta de todos os deputadores do Brasil e uma última observação daqui em breve sobre esse projeto dessa medida provisória da reforma do ensino médico eu vou fazer uma observação que acho que é um pouco distinta daqueles que já têm sido feitas e que diz respeito a questão da flexibilidade que foi colocada atribuindo aos estudantes a escolha de itinerários diferentes vejam o que isso significa atribui-se a adolescência de 15 anos a escolha do itinerário profissional que jovens que chegam à universidade têm dificuldade de atender então é muito comum que os jovens que chegam à universidade começarem o curso daí um ano e um ano era bem isso e muda de curso agora vai se adquirir aos adolescentes esse papel isso é a demissão do papel dos adultos do papel dos professores a quem cabe orientar os jovens para que possam e estruzziá-los dos conhecimentos necessários da compreensão crítica da realidade que vive ou social que vive para poder efetuar suas escolas então o ensino médio que agora foi definido formalmente como obrigatório portanto todos deveriam ter acesso e concluído o ensino médio então se trata de uma educação geral que levaria a autonomia conforme a proposta grande da escola unitária é na fase do final da escola que corresponde ao nosso ensino médio que os jovens atingiriam a possibilidade da autonomia e de ser então criativos chamada escola criativa então nesse processo que se passaria da anomia à autonomia pela mediação da heteronomia e a mediação da heteronomia significa justamente a orientação a formação das novas gerações por parte dos adultos no caso das escolas então essa tarefa sendo exercida pelos professores essa orientação na verdade ela está camuflando essa proposta da medida provisória está camuflando a duplicidade do ensino que destina a maioria para a prática profissional reservando as minorias o acesso a algum ensino superior e portanto a recriação das elites contra o Bêncio lembrada ontem revire-se a reforma capanima de 1942 que proclamava o ensino secundário como destinado a formação das elites condutoras é interessante observar que a lei se que me abriu do período da ditadura que procurou introduzir o ensino profissional compulsório ensino de segundo grau profissionalizante obrigatório para todos portanto argumentava que é preciso superar a dualidade anterior que implicava ensino profissional para os filhos dos outros e ensino geral para os nossos filhos que ele não raciocinava assim ensino geral para os filhos e ensino para os filhos dos outros aí a proposta da lei é um ensino profissional para todos obrigatório para todos só que na organização do ensino aí prevista no princípio da flexibilidade que a diferença entre terminalidade legal ou ideal e terminalidade real de modo que as escolas as regiões aqueles alunos que conseguissem chegar para o final do ensino médio eles atingiriam a terminada integral ou ideal agora naquelas circunstâncias em que as escolas ou as crianças não pudessem chegar até o final do segundo grau então a terminada integral deveria ser claramente no primeiro âmbito do ensino médio ou no último âmbito do primeiro grau ou na sexta série do primeiro grau e nesse ponto se dá algum preparo profissional para o mercado de trabalho então o slogan ensino geral para os nossos filhos e ensino profissional para os filhos dos outros foi transformado em terminalidade ideal ou legal para os nossos filhos e terminalidade ideal para os filhos dos outros então foi um dia gradualidade e agora em nome também da flexibilidade o que está se propondo na verdade é um ensino geral para os filhos das elites e ensino profissional para os filhos das camadas populares e isso num quadro em que o propósito prevê ensino integral e aí também indo em colisão com a constituição que a constituição de 88 ao se constatar que as universidades públicas as escolas públicas funcionavam em integral e não funcionavam à noite a constituição obrigou as universidades públicas a oferecer pelo menos 30% e um terço de suas vagas no noturno para assegurar os jovens que trabalhavam pudessem também ingressar na universidade pública e as universidades tiveram que ir se adequando a minha universidade por exemplo Alicante não tinha nenhum curso noturno todos os cursos funcionavam ou em período integral ou de manhã ou de tarde mas não havia curso noturno após a construção a gente se adequar e abriu cursos noturnos agora esse passo do ensino médio com o ensino integral os jovens que trabalham não vão ter acesso a esse tipo de ensino mas o programa de educação integral também tem outra explicação o governo federal vai ensinar recursos mas por no máximo 4 anos depois então os estados sem se virar e é um outro detalhe que a professora Maria Beatriz Luce que esteve na mesa comigo atrás do segundo encontro da associação subrependência de historiadores da educação em baché ministro de ciência ela foi da Secretaria de Ensino básico do MEC que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela deu a seguinte informação que esse programa prevê que os estados destinem no máximo 30 escolas cada estado para esse programa de ensino médio integral aí ela diz olha só aqui no Rio Grande do Sul nós temos 1.200 escolas escolas de nível médio o que 30% representa então se é por aí então fica claro que se trata na verdade de um 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 o um 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 se a proporção é essa, de 30 em 1.200, no caso do Rio Grande do Sul, com estados que terão mais de 1.200 e outros que também terão menos. Então, esse é o quadro que está posto aí com essa proposta da reforma do ensino médio, contra a qual nós também estamos defendendo, estamos lutando para que isso não vingue, isso não seja aprovado. Então, é nesse contexto que nós nos engajamos nessa luta contra o governo legítimo, contra as propostas regressivas que ele vem acionando. Portanto, nós temos que concluir como o enunciado fora-tempo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto